Bora lá? Hoje eu quero falar com vocês sobre uma fruta que se chama mangostinho ou mangostão. Pensa numa fruta deliciosa, maravilhosa, de sabor inagulável. Ela é uma fruta exótica, ela é uma fruta que pouco assim se tem ainda pra se vender, né? E se tem pra vender de 9 a 15 reais cada uma, mais ou menos, e a produtividade dela é mais na Bahia. Então, eu vou apresentar hoje pra vocês o mangostinho ou mangostão. Bora lá? Pra ver como que ela é? Ela é uma delícia! Quem puder comprar uma pra experimentar, experimenta, amiga. É de um sabor inagulável, de deliciosa. Bora lá? Olha aqui, olha como ela é. Linda, maravilhosa, olha. E aqui, ela tem o seu DNA dela. Quantas coisinhas desse aqui, ó, são de polpas que tem dentro, de gominhos. E ela vem de, dependendo dos gominhos que tem aqui dentro, às vezes pode ter uma só sementinha, pode ter três, não tem assim como saber. Então, eu já ganhei essa daqui, foi um presente que me deram, né? Linda e maravilhoso, que eu amei. Então, bora lá cortar ela. É uma fruta asiática também, né? Ela é asiática. Veio pro Brasil nos anos de 1940, mas é pouca conhecida pelo seu preço, que não é acessível. Então, bora lá cortar ela. A gente pega a facinha, ó. Olha aqui. Então, essas, essas polpas daqui, ó, essas aqui, ó, vai ter semente, mas muito miudinho, que ela não vai germinar. Esta aqui, já vai ter sementes. Então, essa daqui, eu vou tirar, se tiver a semente boa, para plantar. Que a germinação do mangostinho, é através das sementes. E ela é de um sabor inagualável de delicioso. Ela é a rainha das frutas. Então, bora lá tirar a nossa polpa aqui, ó. Onde vocês verem essa fruta aqui, compre uma, para vocês experimentarem, ó. Essa aqui vai ter a semente dentro. Essas aqui não vai ter, não. Então, eu quero germinar, porque só pega através de semente, né? Nós ainda não temos aqui mudas, assim, para comprar. Eu nunca achei. Então, eu vou germinar através de semente. Dá um pé de 1,80m, mais ou menos, porque é em vaso, plantado em vaso. No chão, dá em torno de 4 metros, 5 metros. Carrega de frutos, muito frutos. E agora é época. Então, quando é época, que tem os frutos, é caro também, né? Ela é bem cara. Como eu falei, de 9 a 15 reais. Olha só que maravilha. Muito boa, deliciosa. Bora lá experimentar. Essa maravilhosa, que eu vou fazer muda também dela, né? Bora lá experimentar. Essa deliciosa. Ó. Não tem como explicar sabor. Ela começa, assim, com azedinho e termina com doce. Bem docinho. A película por fora é meio azedinha e dentro tem um caldinho bem docinho. Só sei que é muito gostosa. Maravilhosa. Diz que eu ainda não procurei se me informar, que eu sei que é que a polpa é amarga. Mas diz que tem propriedades medicinais. Mas eu ainda não sei. E ela é rica em tudo que é vitamina. Ela é muito rica em vitaminas. Muito, muito, muito. Então, bora lá agora ver a do caroço. Que eu quero o caroço. Olha aqui. Esse caroço aqui eu vou pôr pra germinar. Esses dias atrás, o meu filho passou em determinada cidade também. E viu e comprou pra mim. Eu gravei um vídeo, sabe? Mas só que depois eu perdi o vídeo. Então, eu não pude postar pra vocês. Mas hoje, ganhei de novo a fruta. Então, hoje eu não poderia deixar de postar esse vídeo. Bora lá? Vou lavar ela agora pra pôr pra germinar. Diz que em 72 horas ela germina. Tirando toda essa poupinha aqui, ela germina em 72 horas. Eu plantei as outras direto na terra. Então, vamos lá ver. Se vai germinar mesmo. Germinando, eu faço um outro vidinho. Pra postar pra vocês. Se deu certo ou não. Se não deu certo, bora lá. Tira tudo assim, ó. Lava bem lavadinho, né? Tira toda essa poupinha aqui, ó. Aí, a gente coloca assim, ó, numa vasilhinha. Ó. Diz que 72 horas tá germinada. Molha. As outras eu coloquei direto na terra. As outras eu coloquei direto na terra. Mas essa daqui eu vou pôr assim. Põe outro pãozinho em cima. Dá uma molhadinha de novo. Seis, sete, um esbafadorzinho aqui. Mas o meu tá lá, pra dentro do outro quartinho lá. Então, deixa quieto. Aí. Não pode ficar encharcado, ó. Não tem água nenhuma. Bora lá esperar ela germinar. Depois eu mostro pra vocês. Um beijo a todos. Se vocês gostarem, compartilhe. E compre um mangostinho, um mangostão. É deliciosa, maravilhosa. Compartilhe se vocês quiserem. Um beijo a todos. Boa noite. E aqui eu vou deixar germinar meu mangostinho. Depois eu mostro pra vocês. Um beijo a todos.